Vai começar o mata-mata do campeonato paranaense, senhores. Se vocês estavam de saco cheio de jogos sem emoção, jogos que o Atlético só ia lá e ganhava, eu não sei se vai mudar muito esse roteiro, mas acredito que vai ter um pouquinho mais de bagagem emocional para os jogos do Furacão, já que se o Atlético cair, vai ser uma vergonha muito grande, mesmo a gente tendo todo o respeito do mundo com a equipe do São José Ense, que foi uma equipe que deu muito, 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 muito trabalho na fase de pontos corridos, podemos chamar assim, foi um dos jogos que o Atlético mais sofreu, até jogou bem, criou ali algumas várias situações, mas o São José Ense foi lá, fez dois gols e obrigou a gente a fazer três. Então, a pergunta que eu faço desde já é, o que o jogo lá dessa primeira fase do campeonato paranaense pode nos dizer sobre o jogo de hoje? A gente vai conversar bastante sobre como o Atlético ganha aquela partida, mas antes eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, vou mandar um abraço para a Centauro e principalmente para a KTO, porque está começando mais um final de semana. E vocês sabem, na KTO, usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito para uma série de possibilidades, que é um final de semana, campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato paranaense, não perde oportunidade, vai lá e aposta na melhor casa de apostas do Brasil. E obviamente, quem puder virar membro do canal, agradeço muito, a gente está na luta para bater a marca de 200 membros, a gente tem 140, será que a gente consegue 60 membros? Primeiro do que a gente bate 20 mil inscritos? Vambora! Então, falando um pouquinho do jogo da ida, foi, repito aqui, um jogo que o Atlético sentiu muita dificuldade, e o cara que eu vou citar primeiramente é o Canóbio, porque o Canóbio foi o dono do jogo, né? O Canóbio faz o lançamento para o pivô do Vitor Bueno ali no lance do gol do Pablo, e sai um gol muito bonito numa jogada bem coletiva, eu lembro que naquele primeiro tempo o Atlético usa bastante o corredor pelo lado direito ali com o Kelvin e com o Canóbio, então, assim, foi uma primeira participação bem interessante, e quando a gente estava perdendo de 2x1 depois do gol contra do Zé Ivaldo, é um Canóbio que cresce muito no jogo, rouba a bola, faz uma jogada individual para o gol contra dos caras, e ainda dá assistência para o gol do Coelho. Então, na expectativa novamente para uma grande atuação do Canóbio, né? Que é um jogador que vem se destacando assim na temporada, a gente não vai ter o Terence, vem sendo motivo de debate aqui durante boa parte dessa semana. O que fazer sem Terence? Existe vida sem Terence? Mas, obviamente, as responsabilidades criativas ali do meio campo vão acabar caindo muito no Vitor Bueno, e a pergunta que fica é, será que o Vitor Bueno vai dar conta? Porque como coadjuvante vai muito bem, mas sendo o protagonista, sendo a cabeça central desse meio campo, eu estou curioso para ver como vai ser a partida do Vitor Bueno. No primeiro jogo, ele dá uma assistência, a gente não tem o Terence também, mas, de qualquer forma, você tendo o Terence ali, as coisas elas acontecem mais naturalmente. É um jogador que, tecnicamente, nos dá garantias de ter um time competitivo, ter um time que chegue com mais facilidade no gol. Estou muito curioso para ver como vai ser sem o Terence, e com o Vitor Bueno assumindo mais essa responsabilidade. A gente vai ter uma defesa também, agora voltando a alguns passos, a gente vai ter uma defesa também bem diferente, a gente vai ter uma defesa com várias e várias mudanças. Os dois zagueiros e o lateral esquerdo vai ser diferente do que foi na maioria dessa primeira fase de Campeonato Paranaense, porque a gente tem jogadores punidos, então a gente não tem o nosso principal líder defensivo, que é o Thiago Heleno, a gente não vai ter o Pedro Henrique também, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Kaique Rocha, que está relacionado para o jogo. Vão ter que revezar nessa zaga e passar um pouco mais de segurança para a defesa do Atlético, uma defesa que tem até um bom número de gols, se eu não me engano, é a melhor defesa do Campeonato Paranaense, mas é uma defesa que oscilou nessa primeira fase, em jogos bons, o Bento teve pouco trabalho em vários jogos, mas também em jogos que a defesa deixou a desejar e obrigou o Bento a fazer verdadeiros milagres. O Bento não é uma peça decorativa desse Campeonato Paranaense, muito pelo contrário, é uma peça bem atuante, é uma peça que vem fazendo um Campeonato Paranaense bem estável. Eu vi o seu companheiro de gol ser convocado, o Mikael, mas acredito que vai chegar o momento do Bento, com certeza. Existem outros pontos, fica a questão, né, se a gente vai jogar com o Pablo e o Vitor Rocha novamente, são dois jogadores ali que entregam muita capacidade de gols, são dois atacantes que são artilheiros, né, o Vitor Rocha vem de um momento muito bom com a seleção brasileira sub-20 no sul-americano, onde ele foi o artilheiro da competição, o Pablo vem sendo o artilheiro do Campeonato Paranaense, então você ter esses dois jogadores, de alguma forma, te aproxima do gol, mas aí fica a questão, né, quem vai criar, você tira alguma peça dessa capacidade do Atlético de circular, de fazer essa bola chegar até ali, a esses atacantes, então fica a curiosidade, será que vale a pena tirar um meia para ter mais um atacante, será que o Atlético vai conseguir fazer essa bola e chegar ao ataque, mesmo sem um meia e com um atacante a mais? Eu acho que o Pablo pode voltar, fazer um meia atacante ali, o Pablo articula bem as jogadas, é inteligente, sabe jogar bem ali no primeiro toque, então vejo que pode ser uma situação interessante, sabe? Sinto que o Atlético vai ter mais responsabilidade, até para não permitir nenhuma zebra, né, há duas temporadas o Atlético, ele já sofreu uma zebra considerável no Campeonato Paranaense, quando foi eliminado pelo Cascavel no Campeonato Paranaense de 2021, tem toda a questão agora de classificação para a Copa do Brasil também, ficar fora da semifinal é ficar fora da Copa do Brasil, não que seja algo que eu cogite, mas é algo que eu penso bastante assim, de não dar sorte ao azar, sabe? Tentar fazer o nosso jogo o mais rápido possível, tentar fazer o resultado o mais rápido possível para ficar tranquilo ali nessa eliminatória, testar mais jogadores, testar outras formações, acho que o Atlético se impondo contra o São José, ele pode até usar o jogo da volta para testar algumas possibilidades, uma reagada que merece mais minutos, um Kaique Rocha que a gente está doido para ver, quem sabe tentar um Alex Santana e o Fernandinho, uma dupla de volantes de um pouco mais de mobilidade, eu sei que o Eric é titular, mas ainda acho que o Alex Santana e o Maxon fariam muito sentido nesse jogo, só para terminar eu queria pontuar isso, porque eu acho que vai ser um jogo de ataque contra defesa, assim, num primeiro jogo o São José até saiu bastante, num primeiro jogo o São José até atacou bastante a gente, não foram só os gols, também tiveram outras chances, mas eu acho que por se tratar de um jogo eliminatório, a melhor coisa para o São José é que o mínimo de coisas aconteça, então eu imagino um São José estabelecido ali no campo defensivo, e a gente tendo que achar esse espaço, e acho que Madson e Alex Santana nas infiltrações poderiam ser duas boas opções, porque são dois jogadores que infiltram bem, são dois jogadores que geram bem superioridade numérica, então pelo menos o sentimento que se fica é que se você tiver bem esses dois jogadores flutuando, criando boas situações e surpreendendo o time adversário, acho que você pode encontrar bons espaços. Então é isso, rapaziada, daqui a pouco tem live, conto com o carinho e a moral de vocês, vamos para cima deles e principalmente, deixa o like aí que ajuda demais, forte abraço!